O Código Municipal de Proteção aos Animais O quanto possível, como eu já disse antes, nós temos um Código Estadual, não sei se vocês sabem, em vigor que dá de três meses a um ano de punição para quem maltratar o animal. Isso é um absurdo, né? Na verdade é um estímulo. Então nós temos que trabalhar a nível regional, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores para modificarmos o Código Estadual de Proteção e Defesa dos Animais. E lá na OAB nós já estamos confeccionando o Código Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E para isso vamos contar com a participação de vocês, que vivem a biúdia desse problema. Então a OAB se faz presente com apoio, com a dignidade. O que não pode acontecer é não ter punibilidade. Isso tudo vai acabar quando o malandro chutar um cachorro, machucar um coelho, uma galinha, entrar em cana e não pegar. O que acontece? O que acontece? O cara pega três, quatro meses, vai lá, dá uma festa básica e dá um estímulo para o outro fazer a mesma coisa. Não é? Eu estou vendo aqui cartazes. Os animais não votam, mas nós votamos. Então vamos colocar o nosso interesse lá. Vamos mostrar a esses caras que se eles não aprovarem uma legislação decente para os animais, nós não votamos mais deles. Os animais não votam, mas nós votamos. E a OAB está com vocês. Daqui de antes os movimentos não estão mais sozinhos. A OAB está junto para formular proposta, para formular proposta, para formular lei e para pressionar essa campada de aprovar essas leis decentes dos animais. E o enfecate, o enfecate de novo. Eu vou pegar o telefone dele agora, revelando o rato dele, que falou, vai ter que fazer pelos animais. A OAB está se chegando, vamos nos unir. Queremos fazer montar força, força, porque com união e força a nossa causa cria.